Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, e hoje eu vim fazer uma tiragem para a Fazenda 14, para a prova do fazendeiro. Então foi formada aí a roça, né pessoal, para a prova do fazendeiro. Estão na roça a Bia, a Deolane, o Irã, né, que foi vetado aí para fazer a prova do fazendeiro, e o Lucas. Então vamos ver aqui se as cartas nos mostram quem vai vencer essa prova do fazendeiro entre Bia, Deolane e Lucas. Vamos lá então, começando por Bia. A Bia vai vencer a prova e se tornar aí a fazendeira, a Fazenda 14. Bia vai ganhar a prova do fazendeiro, vai ser mais uma vez a fazendeira aí, vamos lá. Bia, as energias para Bia na prova do fazendeiro, Fazenda 14. Vamos lá. Bia. Então agora para Deolane. A Deolane vai ganhar a prova do fazendeiro e voltar como fazendeira dessa roça, Fazenda 14. Vamos lá. Deolane vai vencer a prova do fazendeiro? Deolane vai vencer a prova do fazendeiro. Vamos lá. Deolane, prova do fazendeiro. Deolane vai ganhar a prova do fazendeiro. E se tornar mais uma vez o fazendeiro da Fazenda 14. Prova do fazendeiro. Lucas vai vencer. Lucas, prova do fazendeiro. Lucas vai vencer a prova do fazendeiro e se tornar mais uma vez o fazendeiro, Fazenda 14. Vamos lá, Lucas. Lucas vai vencer a prova do fazendeiro e se tornar mais uma vez o fazendeiro e se tornar mais uma vez o fazendeiro e se tornar mais uma vez o fazendeiro. O emocional dela vai estar bem equilibrado, ela vai ter uma tranquilidade, uma renovação de esperança. A carta da criança mostra isso. O obstáculos terão na prova. Como eu falei, vai ser uma prova, a tendência de ser uma prova bem difícil, cansativa. Barreiras talvez ela tenha que superar aí, né? Mas encerra com a carta do sol, trazendo uma resposta positiva para ela. Então ela vai ir bem nessa prova, a Bia, né? Vai ter condições favoráveis aí. A gente vai ver os outros dois aqui. Mas por enquanto, diante da carta do Cisne, que traz o emocional bem equilibrado, a carta dos Cisne, que possam também ter em algum momento uma certa resistência, né? Muito forte por parte da Bia. Ela vai superar algumas condições aí. Posso até ter momentos de tristeza, achar que talvez não vai vencer a prova, mas ela vai se sair bem, vai ter renovação de esperança, vai romper obstáculos, vai superar obstáculos aí na prova e vai terminar aqui com a carta do sol, um momento aí bem favorável. Vou ver aqui então para a Deolane. A Deolane, a carta da chave, abre novos caminhos, novas oportunidades durante a prova, né? Talvez ela comece numa situação não tão boa assim, mas ela vai tendo aí sim algumas expectativas renovadas, digamos assim. Vai ter aí algum... em algum momento ela vai sentir que tem chance de vencer a prova. Mas aqui mostra que talvez ela tenha um pouco de excesso de autoconfiança. Talvez ela tenha muita ação exagerada ali na hora. Talvez ela se canse muito cedo nessa prova. Então isso possa trazer um pouco de instabilidade. Ela possa se perder talvez durante a prova. Isso a carta da árvore da vida mostra bem forte essa questão. A carta do cachorro trazendo algum sentimento de que talvez ela possa ter essa condição de achar que está realmente no caminho certo, mas ao mesmo tempo ela terá um descontrole, digamos assim, e a carta da árvore da vida mostra isso. E fecha com a carta da foice, né? Mostrando um corte, mostrando que para a Deolane aqui vai ser muito difícil pelo baralho de cigano que ela possa voltar como fazendeira. Aqui para a Deolane então está um pouco mais difícil do que para a Bia. Para a Bia ainda mostra, sim, desgaste, é claro, mas ainda tem condição de ela voltar como fazendeira. Para o Lucas. Para o Lucas começa aqui com a carta da cobra, né? Algum sentimento que talvez ele possa se sentir enganado na prova. Talvez ele possa se sentir prejudicado da prova em algum momento. A carta do labirinto ele possa se perder também. Perder tempo ali, né? Durante a prova, talvez seja uma prova que tenha que ser rápido, ser ágil ali. Ele possa se atrapalhar um pouco. Isso trará de uma certa forma para ele momentos de instabilidade. da ágil ali na prova. Então ele possa se desequilibrar de uma certa forma. Desconcentrar alguma coisa sobre concentração aí, né? Que possa afetar o lado, o sentido da ação dele, né? Que ele perder um pouco o sentido de interação, pensamento rápido, agir de uma maneira mais rápida nessa prova, né? Então a carta do homem mostra essa questão aí para o Lucas. E a carta da torre, momentos aí, algumas coisas que não virão da forma que ele esperava. Algumas coisas que não darão certo ali. E ele possa sim ter essa desvantagem na prova. E a carta do livro mostrando realmente essa parte da prova para o Lucas muito complicada. Então eu não vejo aqui nem o Lucas e nem a Deolane vencendo aí a prova do fazendeiro. Então eu vejo que pelo Baralho Cigano, a Bia vencendo mais uma vez aí a prova do fazendeiro. Bom, então era isso, pessoal. Mais uma vez a Bia será a nova fazendeira aí da Fazenda 14, conforme aqui as energias do Baralho Cigano, tá bom, pessoal? Agradeço muito, pessoal, até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, eu peço sempre para deixar um like aqui. O like ajuda muito, pessoal, o canal a crescer. Se inscrevam no canal também. Deixem nos comentários quem vocês estão torcendo aí que volte como fazendeiro. Deixem nos comentários para a gente ficar sabendo aqui, tá bom? Eu agradeço muito. Mais uma vez, até o próximo vídeo. Tchau!